Se acontecer um barulho perto de você É um anjo chegueindo para receber Suas orações e levá-las a ver Então, abre o coração e comece a voltar Se todo mundo serve, se deve voltar Se o anjo já vem, com a bênção na sala Lado de Nossa Senhora agora Tem o quê? Tem anjos voando neste lugar No meio do povo ensino a voltar Sorrindo e descendo em todas as direções Não sei Não sei se a igreja surgiu ou se o céu desceu Só sei que está cheio de Deus Juntos, mais uma vez, tem anjos Olha como que é o gesto Juntos, tem anjos Agora Tem anjos voando neste lugar No meio do povo ensino a voltar Subindo e descendo em todas as direções Não sei Não sei se a igreja surgiu ou se o céu desceu Só sei se a igreja surgiu ou se o céu desceu Não sei se a igreja surgiu ou se o céu desceu Mas não sei se a igreja surgiu ou se o céu desceu Não sei se a igreja surgiu ou se o céu desceu Não sei se a igreja surgiu ou se o céu desceu Não sei se a igreja surgiu ou se o céu desceu Só sei se a igreja surgiu ou se o céu desceu É um anjo chegando para você Vem, São Miguel Vem, milícia celeste Então Abre o coração e comece a rolar Sinto o gozo do céu se levantando a voltar E o anjo já vem com a nossa mão Quero ver agora Anjos Tem o quê? Tem anjos voando neste lugar No meio do corpo em cima a voltar Subindo e descendo em todas as dimensões Não sei Não sei se a igreja surgiu ou se o céu desceu Só sei que está cheio de anjos e de Deus Porque é próprio Deus está aqui Juntos Quando os anjos passeiam Quando os anjos passeiam A igreja se alerta Ela canta, ela chora Ela liga o grega Avar o inferno e o principal do mar Sinta o vento das asas Sinta o vento das asas Os anjos agora Confiei em mim Pois é a igreja mora A bênção chegou E você vai levar Tem o quê? Tem anjos voando neste lugar No meio do povo em cima a volta Subindo e descendo em todas as dimensões É verdade, não sei Não sei Se a igreja surgiu ou se o céu desceu Só sei que está cheio de anjos e de Deus Porque o próprio Deus está aqui Não sei se a igreja mora 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 Obrigado.